Pessoal, deixa eu compartilhar com vocês aqui, como eu sempre costumo intitular os meus vídeos, meus encantos da natureza, essa zamiocuca aqui é uma zamiocuca black, eu já mostrei ela para vocês, ou seja, uma zamiocuca negra, de folhagem negra. Porém, elas não nascem com as folhas negras, elas nascem com as folhas verdes, olha para vocês, e depois ela fica negra, olha para vocês verem. Então assim, ela já tem uns dias que ela abriu, que ela emitiu essa folha, e olha aqui para vocês verem o processo dela começando a escurecer, está vendo a pontinha? Olha aqui para vocês verem a pontinha, começa o processo de escurecimento pelas pontinhas da folha, vocês estão vendo aqui, e depois ela rasca dessa cor aqui, aí dá um contraste muito bonito, a minha é nova ainda, ela tem, foi a primeira folhagem que ela emitiu, agora, que tinha uma aqui, eu cortei para me fazer uma muda, porque eu sou bem apressado também, cortei para me fazer uma muda, ficou essas duas, mas eu imagino um vazão grande, dando folhas negras e folhas verdes, fica uma mesclagem muito bonita, olha para vocês verem. Muito interessante, comenta aí o que vocês acharam. Tchau, tchau, tchau.